Por aquele sonho que sonhei Que tudo já foi tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Vem cantar comigo, vem! Eu acreditei no seu amor Eu me acabei com o meu sonho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Eu pensei que posso que parte de esquecer Eu pensei que nunca mais me aliviei Infelizmente eu te descobri Não era assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida Minha vida não é nada E agora o que é que eu faço Estou cansado Por outras pessoas Por outras pessoas Que você não vai Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Que pra você Tudo acabou Ficar comigo Ficar comigo Ficar mesmo Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Ficar isso Com essa angústia e diga pra mim Pois não custa que sempre vai me amar Então volta e fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar por ninguém Então volta e acaba de ver Com essa angústia e diga pra mim Pois não custa que sempre vai me amar Então volta e fala pra mim Cheia de manias, toda deigosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero que deixar você não quer Não quer Estou na sua casa, quero ir no cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias, toda deigosa Toda deigosa Toda deigosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero que deixar você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir no cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E essa barra quer gostar de você No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Fui só pra ver Mas depois meu coração Não soube que esquecer O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Certo de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Sem você não dá Se é raça negra, menino O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada E aí, Luiz Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ó, simbora Vai, Vilma Vai, Vilma Vai, Vilma Obrigado, gente! A música boa, viu? Até me empurrei, viu? Lembrei do meu tempo em Fortaleza Você morava lá, né? Falar de amor Tenho medo de encontrar você andando por aí E me machucar Do meu jeito eu vou tentando te esquecer E eu fico aqui Não vou te segurar Tô sabendo que você já vai sair e está perdendo a hora Que tá cheia de amigas te esperando do lado de fora Que não quer viver Que só quer viver a vida agora Vai curtir Vai dançar Vai beber Se iludir e me esquecer Em outras bocas me entregar Tudo bem, tudo bem Se não quero o meu amor Eu vou curtindo a minha dor Em outra noite eu vou chorar Eu tô sabendo que você já vai sair e está perdendo a hora E que tá cheia de amigas te esperando do lado de fora Que só quer viver a vida agora Que só quer viver a vida agora Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Se não quero o meu amor Eu vou curtindo a minha dor Em outra noite eu vou chorar Vai curtir Vai curtir Vai curtir Vai curtir Vai dançar Vai beber Vai beber Vai beber Se iludir e me esquecer Em outras bocas me entregar Tudo bem Se não quero o meu amor Eu vou curtindo a minha dor Em outra noite eu vou chorar Eu vou curtindo a minha dor Música 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 Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Que eu me machuquei Vem cantar comigo, vem! Acredito que eu adoro Que eu me acabei com o meu amor Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Eu pensei que posso que parte de esquecer Eu pensei que nunca mais me aliviei Infelizmente eu descobri, não era assim E então eu descobri amor, você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada E você Estou mal Estou mal Vem me agitar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo Estou com medo de não agitar Estou perdendo a razão de viver Fiquei sabendo Por outras pessoas Por outras pessoas Que você não vai Fizeram Ficar comigo Ficar comigo Que pra você Tudo acabou Vim de cá E no nosso amor Me pediu um tempo Disse que era pra pensar Que seu amor Nunca vai acabar Então volta aí E fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar ninguém Então volta E acaba de ver com essa angústia E diga pra mim, pois não custa Que sempre vai me amar Então volta E fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de ver com essa angústia E diga pra mim, pois não custa Que sempre vai me amar Que sempre vai me amar E vai me amar E vai me amar Enfim Essa sneba